Siga as minhas redes sociais. Hoje a gente manda 15 de setembro. Try Nights. Anime de rugby. Spoilers leves. E valsalos. Então, sabe como as vezes as pessoas dizem que coisas de esporte são meio que drama para meninos? É. Ok, o de sempre. Problemas de produção. Ao ponto de eu ter que dizer que olhos flutuando fora da posição é o padrão. E não foi uma coisa que realmente me tirou da história, mas a história me tirou da história. O drama é tão absurdamente exagerado em certos momentos que não é realmente dramático. E a comédia simplesmente não é bem feita. Sabe aquela comédia de troco? Ei, ele está comendo um pedaço gigantesco de carne. Então, comédia. É. Os designs não são particularmente notáveis. Mas o que realmente me fez estranhar foi a animação. É aquela preguiça intelectual que realmente deve estar fazendo as pessoas se darem ao trabalho de fazer coisas que não precisam. Tipo alguém que vai tirar os óculos e em vez de tirar os óculos eles... Tipo, você está se dando mais trabalho para fazer menos? E é basicamente esse o problema da história inteira. Literalmente coisas que não fazem sentido, mas... Ei, aqui nós temos que estabelecer isso para fazer o tropo dramático normal. Pelo menos eu aprecio que eles explicam um pouco do rugby no final. Mas deixa as pedras rolar. Olha, não dá para eu me relacionar a esse personagem principal tendo desistido porque o corpo dele não é grande. Eu conheço os estereótipos. Isso não quer dizer que você para. Se você realmente estudou o esporte, você sabe que tem gente com corpos menores. E eu não sei porra nenhuma de rugby. Eu sei que tem variação no ser humano. É algo básico. Mas, se eu for comparar, eles pelo menos resolvem a situação melhor do que aquele anime de ídolos, por exemplo. Eu não lembro o nome, mas vai estar aqui. É basicamente a mesma situação. O personagem principal quer fazer algo. Claramente tem capacidade para fazer aquilo. Mas se sente obrigado a não fazer. E aí nesse viram e falam... É, mas você pode. Para de ser babaca. Mas aí o personagem que faz ele admitir isso tem que ser rival dele? Por quê? Porque é aqui que a gente faz essa parte do tropo. Literalmente. Vamos passar 90% convencendo esse personagem a demonstrar sua capacidade para no final dizer, mas eu não quero. Puts, Grila, você não pode ser tão estúpido. Uma irritação menor minha é que os nomes aparecem quando o personagem vai ser parte da história. O que basicamente quer dizer que se nenhum nome apareceu, eles vão ser derrotados facilmente e nunca mais vão aparecer. Mas é, isso é um problema menor. E eu também tenho que dizer que é um problema sério de produção quando isso é o que você faz com um personagem que é recorrente. Ele parece a docinha ou saradona. Então é, se você gosta de algo bem canastrão, talvez sirva para você, mas do contrário, não. Mas é isso. O que você achou desse anime? Deixe nos comentários. Eu te vejo na próxima. Tchau. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho. Spoilers leves! Ih, merda, caiu coisa aqui. Isso é de vital importância porque eu quero. Ah, merda!